Sete horas em ponto e hoje no Papo das Sete a gente vai até falar sobre algo que tem conexão com o que nós mostramos agora há pouco, né? Pra ter um hambúrguer de qualidade, tem que ter uma carne de qualidade, né gente? E Mato Grosso tem um rebanho comercial de 32 milhões de animais e é o maior produtor e exportador de carne bovina do país. Do mundo, aliás. E pra gente falar sobre isso, a gente recebe hoje quem conhece do assunto. E pra você entender desse assunto que começa no pasto e termina no prato do consumidor, a gente recebe o diretor técnico operacional do IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, Bruno Andrade. Muito bom dia, é um prazer receber o aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa explicar é essa cadeia produtiva. Pra quem tá em casa entender, quando a carne chega lá no açougue que a pessoa compra, qual é o caminho que ela percorreu e até pras pessoas entenderem o porquê do valor final, também ter tantas etapas e qual é o caminho que a carne faz do pasto ao prato. Então, esse é um ponto interessante, porque a carne que a gente come hoje, ela começou a ser produzida há 36 meses atrás, basicamente. Com o nascimento do bezerro, recria e terminação. E dentro de todo esse processo produtivo, existem várias etapas que precisam ser cumpridas em relação à nutrição, em relação ao manejo sanitário, em relação ao melhoramento genético no começo de tudo, reprodução animal. Então, são várias etapas dentro do ciclo produtivo que dão um impacto menor ou maior, dependendo da época do ano que a gente tá e do ciclo pecuário, no custo de produção. Então, assim, são várias etapas que a gente tem, né? Em média, 36 meses pra você produzir esse animal, mais o tempo de processamento, estocagem e distribuição no varejo, pra que a gente tenha um produto de qualidade e nobre nas gôndolas dos supermercados. Pra mensurar a qualidade da carne, por exemplo, como é feito esse trabalho pra que a gente possa falar que a nossa carne é exportada e é uma das melhores carnes do mundo? O que é levado em consideração pra chegar a esse conceito de carne de qualidade? Bom, o nosso produto, ele é reconhecido por mais de 70 países, né? O produto de Mato Grosso, no caso, a gente exporta carne bovina pra mais de 70 países. O nosso produto, ele é reconhecido como sanitariamente seguro, né? Então, a gente já tem feito um trabalho já de décadas em relação à melhoria da nossa sanidade, né? No rebanho bovino. Durante muitos anos, a gente melhorou a nutrição dos animais e isso faz com que a gente tenha um produto de melhor qualidade, um produto que tenha marmorização até na carne, um produto que é muito mais palatável do que o produto comercializado há 30, 40 anos atrás. Testes sensoriais mostram que o nosso produto melhorou de qualidade nas últimas décadas. E o mercado reconhece isso, tanto que o Brasil é o maior exportador de carne bovina, o estado de Mato Grosso é o segundo maior exportador aqui no Brasil. A gente vende pra mais de 70 países. O nosso produto chega na gôndola de supermercados de alta grife fora do Brasil e também em supermercados que atendem o grande público. Então, o maior reconhecimento que a gente tem sobre a qualidade da carne bovina é o aumento das exportações e do consumo de carne bovina que a gente observa a cada tempo. Acho que algo que a gente precisa explicar bem é entender que esse rebanho é gigantesco. Inclusive, a gente tem imagens que a gente recupera de arquivo a respeito desse rebanho que é gigantesco. A gente escolhe imagens agora na sua tela e para a gente entender, as pessoas criam uma relação, eu queria que o senhor explicasse para a gente se ela é verdadeira ou não. De que, ao se exportar muito, as pessoas criam aquela imagem de que a carne que fica aqui no Brasil não é a carne de melhor qualidade, porque a melhor é exportada, ou que isso impacta no nosso valor. As pessoas dizem, se a gente produz tanto, por que o valor no açougue não é o valor que eu gostaria que fosse mais acessível, um valor mais em conta? Para entender isso e explicar de uma vez por todas, tem relação isso com a exportação ou não? Não, não tem relação. O que acontece é o seguinte, a gente exporta em torno de 25% a 30% daquilo que a gente produz aqui. E é importante lembrar, a carcaça bovina, depois que o animal é abatido, tem aproximadamente 290 a 300 quilos de carcaça. Não é toda a carcaça que é exportada. Então, quanto mais exportação a gente tem, mais produto fica destinado ao mercado doméstico. Porque não são todos os cortes de uma carcaça que a gente manda para o mercado internacional. E um outro ponto muito interessante, a carne de qualidade de maior valor agregado, hoje fica no Mato Grosso, hoje fica no Brasil. Porque não compensa para a gente exportar esse produto, porque não se paga hoje um valor interessante para esse produto de altíssima qualidade. O que a gente exporta é commodity. É claro que muitas vezes a gente tem a impressão que o produto exportado tem maior qualidade pelo fato de que ele tem uma padronização melhor. Então, um comprador chinês, europeu ou russo, quando ele compra um container de carne ou um container de picanha, ele quer picanhas iguais. De 1,3 kg a 1,5 kg com uma determinada cobertura de gordura. Essa padronização dá a entender que existe qualidade do produto intrínseco. Mas não necessariamente, a gente só está vendendo padrão. O produto de extrema qualidade hoje, gourmetizado, que é consumido nos restaurantes de mais alta grife, ele é consumido hoje aqui no Brasil. E Cuiabá, por exemplo, a gente tem aí inúmeros exemplos de restaurantes e casas de carne que vendem o produto de altíssima qualidade. Então, o produto hoje, de excelente qualidade, fica hoje no Brasil e é consumido pelos brasileiros. Sobre as negociações e os contatos feitos com a China recentes, a gente teve o IMAC apresentando até o Passaporte Verde. Queria que o senhor falasse sobre essas conversas, essas negociações e a gente está com o mercado mais afinado também com os chineses. Sim, a gente está com o mercado bem afinado com os chineses. A China e o Brasil são grandes parceiros comerciais em todos os segmentos, carne bovina não é diferente. O nosso objetivo nessa viagem foi apresentar o Passaporte Verde, que é o nosso programa de rastreadibilidade e monitoramento socioambiental. A China vem mudando drasticamente a sua relação com o tema sustentabilidade. Então, a gente está se preparando para que a gente possa, no futuro, cumprir com essas exigências que vão vir do mercado chinês. Foram duas semanas de visitas, viagens por cinco províncias chinesas, onde nós podemos conversar com importadores, com representantes do governo dessas províncias e trabalhar todo esse tema que envolve o nosso programa Passaporte Verde. Além disso, e isso é uma coisa muito curiosa e vai até um pouco contra aquilo que a gente mesmo, algumas pessoas acreditam, o chinês acredita que a gente não tem produto de qualidade. Alguns importadores com quem a gente falou, eles acreditam que o Brasil não tem a capacidade de produzir uma carne bovina de qualidade. E, muito pelo contrário, a gente produz, só apenas não exporta para eles, porque esse produto compensa ficar no mercado doméstico. Então, foram duas semanas intensas de reuniões com importadores, com representantes do governo. Participamos da feira de alimentos Cial, que aconteceu em Xangai. Tudo isso para mostrar esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no estado de Mato Grosso e como a gente pode vender para eles um produto certificado com critérios socioambientais. Aliás, quando a gente fala de sustentabilidade, hoje, essa cadeia está desde o início. Quando a gente pensa na pecuária, quando a gente pensa do gado lá no pasto, mais no frigorífico, a gente vê hoje pessoas discutindo crédito de carbono, vê as pessoas discutindo o processo de sustentabilidade de ponta a ponta. Então, hoje é um tema que não tem mais como fugir. A sustentabilidade, ela precisa estar inserida nessas etapas do processo que envolvem o mercado da carne? Sim, em todos os segmentos da economia, o tema da sustentabilidade, ele é essencial. A gente sempre imaginou, eu particularmente, que a China não estava tão interessada assim no tema da sustentabilidade. Mas a gente chegou lá, a gente viu uma população extremamente jovem, tecnológica, cidades extremamente arborizadas e uma quantidade absurda de carros elétricos. Então, sim, ela está interessada no tema da sustentabilidade, só que ela está focando naquilo que é o maior problema para ela, que é a indústria. No nosso caso, a gente precisa focar naquilo que é o nosso maior mercado, que é o nosso maior produto, que é o setor agropecuário. Então, para a gente, sim, é uma necessidade premente evoluir no tema da sustentabilidade na pecuária. O Estado de Mato Grosso tem feito esse trabalho. Hoje, de 85% a 90% dos abates já são verificados, considerando critérios socioambientais. 100% dos produtos que a gente manda para fora são produtos certificados, considerando critérios socioambientais. A gente tem que evoluir sempre e trazer o pequeno produtor para dentro dessa sustentabilidade, ser inclusivo com esse pequeno produtor. Os médios e grandes, eles conseguem se adequar, eles têm recursos para isso. Agora, os pequenos produtores, a gente tem que criar condições para que esse produtor, essa pessoa, consiga se encaixar no mercado e aproveitar as condições que a gente oferece hoje para a sustentabilidade.